O STF retomou a votação da descriminalização da maconha. E a grande surpresa, a grande surpresa, foi o terrivelmente evangélico André Mendonça, que fez, como cristão que é, não a multiplicação dos peixes ou dos pães, mas a multiplicação dos baseados, gente. Ele fez a multiplicação dos baseados. Diz que com 10 gramas de maconha dá para fazer 34 baseados. Obviamente, foi super zoado. Não houve surpresa nenhuma no voto do André Mendonça e do Nunes Marques, que votaram ambos contra a descriminalização da maconha. E a gente não pode nem reclamar, porque o Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula, foi seu advogado, também votou contra na última votação, antes do pedido de vistas. Agora, teve um novo pedido de vistas. O ministro Toffoli pediu vistas. E, então, o julgamento foi interrompido. O placar atualmente está 5 a favor da descriminalização do porte de maconha e 3 contra Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. Mas a multiplicação dos baseados realmente foi uma coisa engraçada. Coloca aí o tweet do Dário, por favor. Dário 4 e 20, que é um ativista de Minas Gerais, ativista em favor da descriminalização da maconha. Ele falou, André Mendonça vota contra a descriminalização da maconha e estabelece até 10 gramas para o porte não ser crime. Segundo ele, com essa quantia é possível produzir 34 cigarros, o que demonstra que o ministro não tem ideia do assunto que votou. Não tem ideia, né, gente? Isso é o que me deixa mais triste. O Zanin, eu já tinha, na época, escrevi um artigo mostrando que o Zanin também tem um grande desconhecimento a respeito da maconha. E os ministros bolsonaristas também demonstraram desconhecimento. O ministro Barroso, que é um entusiasta da descriminalização, ele defende abertamente a descriminalização da maconha, foi para cima do André Mendonça. Coloca aí, Tati. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desse jovem, que geralmente são jovens? Eminente ministro, Luiz Roberto Barroso. Primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedeutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4, diz que em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência. Estou falando que a vida é normal. Quer dizer, ele quer um emprego. E aí vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós... Incrível, não é? Eles não pensam nessas coisas. Eles não pensam que para um menino... Vamos combinar, gente, com um menino branco de classe média. Não vai ser preso e autuado por causa do embaseado. Não vai. Quem vai ser preso e autuado e vai ficar lá na ficha dele? A ficha suja, que é o que o Barroso estava falando para esse mentecapto aí do bolsonarismo, vai sujar a vida e vai prejudicar a vida do menino negro. Pobre. Que não pode nem fumar um embaseado ou estar com um embaseado que é levado para a cadeia. Apanha. Façam todo tipo de barbaridade com eles. Não acontece com os meninos brancos de classe média alta. Em que mundo esse pessoal vive? Não é não? Não pensam em nenhum momento. Esse pessoal não pensa em nenhum momento. O outro lá, o Nunes Marques, usou um argumento ridículo, dizendo que para a mãe pobre e negra, o único argumento que ela tem para poder dizer para o filho não fumar maconha, que é ilegal. Aí a mãe branca e rica pode permitir, é isso? Só faltou ele dizer, ah, os brancos e ricos podem fumar à vontade, né? Agora, para a mãe pobre, é um argumento. Isso é ilegal, meu filho. Não fume. É ridículo a ignorância dessas pessoas que não sabem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. Coloca aí, Tati, por favor, o Nunes Marques. É o grande argumento que possui a família brasileira. Aquela família que não tem a instrução que nós temos e que pode dialogar com seus filhos. É que é ilícito. Meu filho, não faça isso. Porque isso é ilícito. Esse é o único argumento que o pobre, que o pai e a mãe pobre brasileira têm. Então, eu sei que existem várias razões e todas elas são boas. Eu sei que chegaremos a um bom termo. E espero que a gente consiga ajudar o nosso país. Mas, nesse momento, eu peço a mais respeitosa venha a todos para manter com a família brasileira esse importante argumento. Eu acho até incrível que ele advoga a falta de diálogo entre as famílias. Porque a mãe pode dizer, meu filho, não fume porque é mal. Vai te atrapalhar nos estudos. Vai te dizer, sei lá, qualquer outra coisa. Não, é ilegal. Esse é o grande argumento. Então, pode usar álcool e ficar embriagado. De sair embriagado. Porque é legal. Então, não tem argumento para a família usar contra o álcool. Porque é legal, não é, ministro? Não tem argumento para a família usar contra remédio tarja preta. Porque é legal, não é, ministro? Lá nos Estados Unidos, opióides. Ah, são legais. São da indústria farmacêutica. Pode usar. É isso. É essa a questão, ministro? Eles não têm a menor preocupação. Os Anin incluído. Não têm a menor preocupação com o jovem preto da periferia que vai preso por causa de um baseado. Não tem. Não tem a menor preocupação. A quem serve essa guerra às drogas? A quem serve? Serve para quê? Para aumentar o número de pessoas jovens, negras, periféricas, na cadeia por causa de uma planta. Uma planta. Uma planta. E eu acho tão engraçado que eles adoram copiar tudo dos Estados Unidos. Menos isso. Nos Estados Unidos, a indústria da cannabis é uma indústria bilionária. Que gera emprego. Isso não importa. Para o pensamento conservador brasileiro. Tristeza, viu, gente? Atraso. Nossa senhora. E que pena que o ministro indicado por Lula está participando disso. Mas há fortes chances ainda desse julgamento ser retomado. Já tem quase 10 anos esse julgamento aí. É de 2015. 2015. Quase 10 anos. Mas uma hora o futuro chega na nossa nação. Uma hora o futuro chega.